Olha, gente, ainda falando dessa questão do que pode ter levado esse homem a fazer isso, a mente é uma parte delicada do corpo, né? E quando passa por uma crise, pode levar o ser humano a cometer atos graves, como é o que pode ter acontecido nesse caso. Isso pode potencializar, pode ser potencializado por um transtorno, né? Casos como esse de ontem, do homem que matou a família, do outro rapaz, vocês se lembram também que matou uma pastora, entrou na igreja sem roupa, nu, e matou uma pastora do nada, sem nem conhecer. São exemplos de tragédias que talvez, talvez, tá, gente? A gente não está aqui querendo colocar a culpa em ninguém. Poderiam ter sido evitadas, se talvez essas pessoas estivessem passando por um tratamento adequado. Vamos conversar com a psiquiatra agora sobre isso? A Denise Espíndola está conosco ao vivo e vai falar um pouquinho com a gente sobre isso, né? Como evitar. Denise, muito obrigada pela participação aqui conosco. É claro que a gente não está aqui para fazer juízo de culpa, de valor, de nada, de nenhum dos casos. Mas, de fato, o transtorno mental, quando ele não é tratado, ele pode levar uma pessoa a cometer uma atrocidade como essa? Sim, né? De maneira geral, os transtornos mentais, eles alteram o comportamento, alteram a forma de relação e pode alterar a percepção da realidade. Então, é muito comum, quando a gente vê esses crimes bárbaros, né? A gente se perguntar, nossa, o que poderia ser feito? E, realmente, com o tratamento adequado, a gente percebendo que a pessoa não está bem, a gente percebendo essa alteração de comportamento, que a pessoa está diferente do natural dela, a gente pode intervir e evitar tragédia, assim. Denise, o que eu queria te perguntar, porque, assim, será que eu não sei, a gente ainda não chegou a falar com a família a esse ponto para saber se esse homem, esse homem, no caso do Jardim Botânico, se ele já fazia um tratamento, se ele tomava algum tipo de medicamento. O que a gente ouve dos vizinhos, né? Não é ninguém de casa, da rotina e tudo, é que ele tinha um transtorno. Às vezes, as pessoas brincam, ah, é doido, ah, é bipolar, ah, fulano, tem uma alteração ali de humor, essa pessoa não é muito certa. Como perceber isso, sabe? Como perceber, não, eu realmente preciso de uma ajuda, o meu pai, o meu irmão, o meu filho, a minha esposa precisa de uma ajuda. Como identificar isso? Então, né, primeiramente, o transtorno mental, ele não precisa ter cara, né? Então, às vezes, igual até falaram que ele era tranquilo. Pode até ser que quando ele está estável, ele fica tranquilo. E, muitas vezes, quando a gente vê esses termos, né, é bipolar, é louco, a gente vê um retrato de que a pessoa está tendo uma alteração de comportamento. Então, se a pessoa começa a ficar mais irritada, mais agressiva, começa a falar coisa desconexa, ou começa a ficar falando só coisa negativa, sendo que antes era uma pessoa positiva, isso já é um sinal de alerta para falar assim, opra, peraí, deixa eu procurar ajuda, né? Então, essa ajuda pode vir através do psiquiatra, pode vir através do psicólogo, pode ser procurado através dos centros de atenção psicossocial, que são os CAPS, que tem em toda a região metropolitana e no interior também, né? Isso é importante das pessoas saberem. Sim. E, através das unidades básicas de saúde, também pode ser solicitado esse encaminhamento. Doutora, o que eu queria saber, assim, a pessoa, ela pode, do nada, de repente, dar um surto como esse, ou para chegar a esse ponto, ela já foi apresentando outros sinais de comportamento agressivo, dessa mudança brusca de humor, porque uma mudança de humor, às vezes a gente tem, né? Às vezes está tudo bem, aí de repente vão acontecendo coisas que vão te irritando, aí você explode, às vezes... Claro, tudo dentro do limite, tá, gente? Mas, assim, para ele chegar a esse ponto, ele já tinha tido outros surtos, se é que a gente pode chamar assim? Olha, normalmente, vai progredindo, né? Então, você começa com uma alteração de comportamento leve, então começa a ficar um pouco mais irritado. Dentro da rotina de todo mundo, é claro que você vai ter momento que você está mais triste, que você está mais cansado, que você fica um pouco irritado. Mas, se isso começa a ficar muito frequente, já pode procurar ajuda. Porque essa irritabilidade, ela vai aumentando, evoluindo, inclusive, para um surto maior. Claro que, muitas vezes, no dia a dia, a pessoa está tão acostumada com o dia a dia dela, que vai relevando coisas importantes. Então, às vezes, a pessoa começa a não dormir, é normal? Não, o sono adequado, ele é fundamental para o bem-estar. Só que, muitas vezes, você vai levando, empurrando com a barriga, e quando vê, o surto já está instalado, o caso já está bem grave. Então, olhar esses pequenos detalhes de alteração de sono, a irritabilidade, a tristeza, ela é muito frequente, muito persistente, crises de pânico, o coração acelerar, a pessoa está mais agitada, mais trêmula, alteração de apetite, então a pessoa começa a comer muito ou não come nada, já é um sinal de alerta para buscar ajuda antes que isso piore. E não é motivo de vergonha, né, doutora? Porque, nos dias de hoje, é tão normal que a gente viva dias estressantes, que a gente, às vezes, tem, assim, uma alteração de humor. Então, não é motivo de ter vergonha. Tem que se tratar e tem que assumir, eu acredito nisso, né? Porque, às vezes, a pessoa, por vergonha, não assume e, por causa disso, não busca uma ajuda. Sim, essa é a nossa maior luta, né, nos dias de hoje, principalmente nesse período, né, pandêmico ainda, depois de dois anos de pandemia, o adoecimento mental, ele teve um aumento exorbitante. Então, a nossa maior luta é assim, ó, esquece o que o vizinho vai falar, esquece o que estão falando, busca ajuda, porque depois que acontece uma tragédia, é tarde, não dá para intervir mais, né? Só para a gente finalizar aqui rapidinho, a pessoa que está fazendo o tratamento e, normalmente, tomando algum tipo de medicamento, ela não pode interromper também sozinha ali e parar, né? Porque isso também pode levar a esse tipo de surto. Sim, né? A medicação, ela não necessariamente vai ser para o resto da vida, mas ela pode ser interrompida apenas com orientação médica, porque, se ela for interrompida antes do tempo, volta o quadro todo novamente e o surto, ele pode se instalar muito mais rápido. Tá, tá bom. Obrigada, doutora, pela participação aqui conosco, viu? Obrigada, Manoela. Por ser tão disponível aí e esclarecer isso para a gente, né? A gente precisa falar sobre isso e sem ter esse fantasma em volta. Como a doutora disse, no mundo de hoje de pandemia, é natural que a gente tenha tido mais problemas, é natural que a mente fique mais confusa e a gente precisa tratar sem preconceito.